Música Sabe quando a gente acorda com a pá virada Percebe que na cama tá sobrando vaga O beijo de bom dia, o despertador não dá, não dá Eu te procurei, outras poucas não achem A saudade já é de casa acostumei Mas hoje eu não sei o que aconteceu comigo Sentimento desconhecido Bateu uma saudade diferente, aparentemente Não é só do beijo não, não é só da cama não Quem tá sentindo falta é o meu coração Bateu uma saudade diferente, aparentemente Não é só do beijo não, não é só da cama não Isso tenho com outra Difícil é o vizinho de outra boca Música Eu te procurei, outras poucas não achem A saudade já é de casa acostumei Mas hoje eu não sei o que aconteceu comigo Sentimento desconhecido Bateu uma saudade diferente, aparentemente Não é só do beijo não, não é só da cama não Quem tá sentindo falta é o meu coração Bateu uma saudade diferente, aparentemente Não é só do beijo não, não é só da cama não Quem tá sentindo falta é o meu coração Bateu uma saudade diferente, aparentemente Não é só do beijo não, não é só da cama não Isso tenho com outra Difícil é o que te amo de outra boca De outra boca Não é só do beijo não, não é só do beijo não, não é só da cama não